Fala aí meus amigos, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo top demais pra você hoje com uma notícia muito especial a respeito de residência aqui em Portugal Pra você que não me conhece, o meu nome é Rafael Machado, mais conhecido como GR Machado aqui em Portugal Gente, eu vim falar algo aqui pra vocês hoje muito top sobre residência, aluguel e valor de salário aqui em Portugal em 2022 se você chegou aqui nesse vídeo caos de paraquedas já pedindo algo pra você é deixa no comentário a cidade que você tá falando, o país que você tá falando e qual é a sua profissão e já pedindo algo é corre aí já deixa o sininho da notificação aí ativado quando eu fazer um vídeo pra chegar aí pra você ter muito mais informação e lugar pra você conhecer com a sua família com um pequeno preço Gente, vamos lá falar a respeito desses assuntos O primeiro assunto é o salário aqui em Portugal O segundo, o segundo A primeira coisa que vamos falar aqui é o salário em Portugal A segunda coisa, arrendamento A terceira coisa, o golpe que tá acontecendo muitas pessoas estão caindo e, como eu sempre falo, se preparar pra você chegar aqui em Portugal O governo português Ele liberou agora um visto de trabalho aqui em Portugal Como que vai funcionar esse visto? Esse visto vai valer por 120 dias Você vai procurar ali um emprego, vai vir com o seu visto de trabalho Não tem muita informação como que você pede Com certeza você vai ter que ir no consulado, aí no Brasil E pedir o seu visto de trabalho para vir trabalhar aqui em Portugal Lembrando que quando você vem como turista Você vai lá, pede o seu NIF, segurança social, manifestação de interesse E espera um ano a dois anos o seu documento Isso também, muitas das vezes, as pessoas ficam muito nervosas Porque é muito tempo esperando Vamos voltar pro assunto É o que eu tava falando da residência de trabalho Ela vai valer por 120 dias E depois tu consegue mais 60 dias Quando acaba esse período aqui De 120 dias E depois você consegue mais 60 dias Até você conseguir o emprego E tirar todos os seus documentos Rafa, tá bom Peguei o meu visto Passagem tá na mão O dinheiro tá na mão E vou rumo a Portugal Vamos lá, gente Isso é muito top O governo português fez Vai também trazer aí Muito mais porta para as pessoas Chegar aqui em Portugal E trabalhar Gente, vamos lá agora para algo que está acontecendo aqui em Portugal Primeiramente, editor Coloca aqui quanto que está o salário em 2022 em Portugal Aqui, ó Vocês estão vendo que o salário está em uma faixa de 740 euros Eu tava conversando com a minha esposa Ela falou que ela nunca recebe isso Porque é descontado a segurança social Ela recebe 740, 650 Depende Então eu tava analisando aqui Se a gente com salário mínimo Uma pessoa que vem do Brasil E muitas pessoas acham assim Olha, eu tô vindo do Brasil Eu sou motorista de carga pesada Vou pegar e vou começar a trabalhar Olha, eu sou engenheiro Eu vou chegar aqui e vou começar a trabalhar Não Primeiro você vai ter que ter o documento Fazer um curso Então isso demora de um ano a dois anos Como eu tava falando Então você tem que vir aqui Que saber que você vai ter que trabalhar na obra É... você vai ter que trabalhar com mungação Você vai ter que trabalhar ou na limpeza Você vai ter que agarrar aquilo que no momento está disponível pra você Então lembrando, gente Pra você já vir como? Preparado pra você chegar aqui e não cair Porque aqui tem muitas pessoas Que não libera É... oportunidade pra você Porque... não é porque Ah, o português é ruim Porque a pessoa é ruim Não É porque você não tem documento Então você vai trabalhar ali Pelo período Até seu documento sair Depois do seu documento saiu Você troca a sua carta Para a carta portuguesa Aí sim você consegue A conduzir Você consegue A trabalhar Quando você pega o seu documento Segue ali Fazer um curso É... é bom também te trazer tudo em aia Tudo postilado Tudo bonitinho Pra você chegar aqui e depois não pedir favor Pra as pessoas Porque de vez em quando as pessoas tem a sua vida Tem o seu... o seu corre E não consegue ali No momento que tu quer É... fazer aquilo que... que você quer E muitas das vezes você pensa Poxa, a pessoa tá de má vontade Não A pessoa tem a sua vida Tem o seu filho Tem o seu marido Tem o seu trabalho Muitas das vezes não dá A pessoa parar Pra perder um dia de trabalho no Brasil Que hoje já está muito difícil Para resolver um problema pra gente Então gente, vamos lá Vamos voltar ao que eu tava falando Você aqui tem o teu salário de 700 E 40 reais Rafa, o que você quer falar agora? Quero falar um tema Que muitas pessoas me perguntam Como é que tá o arrendamento Aí no verão Gente, eu vou te falar uma coisa Algo que tá de louco Eu tô procurando uma casa É... Eu tô procurando uma casa É... pra um amigo meu E outro amigo e pra mim E comecei a pesquisar ali Pesquisa daqui Pesquisa de lá Quando eu vi o valor Da casa de férias Que tão cobrando 800 Tão cobrando 1000 E eu fui ver o arrendamento Como que está O arrendamento por mês Tão cobrando uma faixa de 700 Tão cobrando uma faixa de 800, 1000 Então uma pessoa que vai vir aqui Pra ganhar um salário mínimo Aí você fala assim Mas Rafa É... Dá pra viver Não Se vir dois Dá pra pagar o arrendamento Dá pra pagar uma comida Dá pra comprar um carro Lembrando gente Eu vou falar algo aqui Que muitas pessoas Não tem coragem de falar Por exemplo Você tem uma pessoa Que tá na Europa É... Em outro lugar Sem ser Portugal Se você tiver a oportunidade De ir pra lá Você vai Porque Eu vou te falar uma coisa Aqui Portugal É um país incrível Não tem assalto É... Não tem muita discriminação Eu nunca passei aqui Desses anos Anos que eu tô aqui É... Eu nunca vi alguém assim Tipo assim Me desmerecendo É... Em uma fila de um mercado Ou na fila de um banco Nunca passei por isso Graças a Deus Então Se você tem uma oportunidade De ir pra um lugar Onde que você vai ganhar Um pouquinho melhor Não tô falando mal gente De Portugal Eu sei que muitas pessoas Vão me criticar Muitas pessoas vão me julgar Muitas pessoas vão passar Pelo esse vídeo Vão cagar e andar Como diz aí O nosso português É... Vão pegar E você vai analisar O que eu estou falando Porque você aqui Vai ganhar Seiscentos Seiscentos e cinquenta Você vai ter que pagar Um arrendamento Ah Rafa eu pago um quarto Tá bom Vai pagar um quarto Hoje Tá quatrocentos e cinquenta Quinhentos Vai te sobrar ali Cento e cinquenta Então gente Você tem que fazer algo planejado Pra você não chegar aqui Igual que tá acontecendo Igual que tá acontecendo muita gente Muita família Chega e não aguenta ficar Três meses E volta para o seu país E volta para o seu país Tu imagina só comigo Uma pessoa que pega Vende tudo aquilo que tem Para vir morar Fora de um país É praticamente você um bebê Você vai aprender a andar Tu vai conhecer os lugares Tu vai ter que se acostumar Com a cultura daqui Você vai ter que se acostumar Com as amizades Então isso leva um tempo Para você se acostumar Com isso tudo Então você vai ver Que o arrendamento de um quarto Coloca aqui Quanto que tá o arrendamento De um quarto Ó Quatrocentos Quinhentos Até seiscentos Algo compartilhado Compartilhado é o que? É Você viu aqui Compartilhado É que Tipo assim Tem três famílias Tu vai morar com três famílias Tu imagina que de vez em quando A nossa própria família Já é complicado de viver Porque um tem um costume O outro tem um costume E um vai ter um costume Então tu imagina Como é que vai ser Essa confusão Ah mas eu sou de boa Chega um momento Que não dá Então vamos voltar aqui Para o que interessa O arrendamento hoje Tá em uma faixa De oitocentos A seiscentos Novecentos A mil Uma pessoa que ganha Um salário mínimo Vai vir pra cá E não vai conseguir Sobreviver Rafa Por que você tá falando Se eu tiver outro lugar Da Europa É Você É Não Rafa Por que você tá falando Se tiver outro lugar Da Europa Pra mim Se eu conhecer outra pessoa Por que gente Qualquer lugar Aqui a Espanha O salário já é R$1.400 Na Bélgica R$1.600 Praticamente É em Luxemburgo R$2.500 Então pra tu ver Que a pessoa vai pagar Um salário É que O rapaz merece A pessoa merece Um arrendamento Um arrendamento Lá onde na Bélgica Que eu tava É R$600 R$700 R$800 Mas o salário mínimo É R$1.500 R$1.600 Tem pessoas que ganham Lá R$15 Euro por hora Então você vê Que o salário Ele É O salário Ele cresce muito A pessoa lá Trabalha Por exemplo R$10 Hora R$10 Hora por dia Ganhando Por exemplo R$15 E eu Tu fazia as contas Entendeu No final do mês Trabalhou 22 dias Dá quase R$3.000 Pouco De euro Então é Muito É muita diferença Aqui em Portugal O que? Uma pessoa que tá procurando O que? É Uma paz de espírito Quer viver tranquilo É Não tá vindo pra cá Pra ficar rico Desculpa gente Tem muitas pessoas Que acham que vai vir pra Portugal Pra ficar rico Sim Você pode ficar rico Jogando na raspadinha No euro milhão Aí sim Aqui você consegue Ter uma qualidade de vida Que você não consegue Ter em outros lugares E lembrando gente Você que mora Aqui em Portugal Comenta aqui Os alimentos Subiu tudo Arrendamento Também subiu Tudo está subindo Aqui em Portugal Antigamente A gente pagava No óleo Fala aí na tua cidade Quanto que tá o óleo Aqui tá R$3.20 Aqui onde que eu moro Em Faro Comenta aí Quanto que tá O arroz O arroz também Antigamente A gente pagava Quarenta e cinco Sessenta Agora tá um e cinco Pra tu ver Como é que as coisas Estão subindo Aqui em Portugal Então gente Outra coisa Que eu quero falar Já falamos A respeito Da residência De trabalho Estamos falando Agora de aluguel Estamos falando Também Se você tiver Outra oportunidade De ir pra outro país Da Europa Estados Unidos Que ganha um pouquinho Melhor Eu tava vendo um vídeo Muitas pessoas Muitas pessoas Vai falar Mete o pé Vai embora Gente Lembrando O meu bisavô Era português O meu avô É filho de português Então meu pai Também é filho de português Eu tô seguindo Meus documentos Através do meu bisavô A minha avó Era da parte alemã Ela morava na Alemanha Então tipo assim A minha família Ela é portuguesa Com alemã Então pra você ver O que Tô falando Não tô falando mal Que eu não posso Chegar aqui E falar mal Do meu avô Não posso falar mal Porque se hoje Eu tô aqui Eu agradeço Portugal Se hoje eu tô conseguindo Tudo que eu tenho É Portugal Mas é devagarinho Gente Não é rápido Quando eu vejo Os youtube aqui Que vai ali Aluga um carro Por 120 E fala Olha o carro Que eu consegui Olha a casa Que eu tô Uma casa de férias Aí você Quando vê A vida da pessoa Não é nada daquilo Aqui eu tô mostrando Quem sou eu De verdade Não existe máscara Não existe nada Montado Não existe nada Essa é minha casa Essa é minha vida Vocês entenderam O que eu tô falando Gente Então gente Vamos voltar Para arrendamento Está muito caro Agora Aqui no verão Gente Tem gente que tá cobrando 1500 de arrendamento Aqui Eu não sei o porquê O governo O governo De Portugal Eles não se mete A respeito De aluguel Arrendamento Porque Se uma pessoa Recebe um salário mínimo Ela não vai conseguir Pagar um aluguel De 700 euros Se isso Se a gente faz isso No Brasil Cobre um valor alto Para uma pessoa Que seja imigrante Rapidamente O governo Ele cai de pau Como você tá Estorquindo Aquela pessoa E aqui Muitas pessoas Fazem vista Grossa Por quê? Aluga quem quer Fica quem quer E quem tá precisando Então muitas das vezes A gente acaba Caindo no arrendamento Alto Por quê? A gente não tem Ninguém para defender A gente Nessa parte Se tem gente Deixa nos comentários Porque eu não sei Porque os arrendamentos Aqui tá caro Eu tenho Eu e mais dois amigos Que tá procurando E não consegue É Tá no valor de 800 700 Eu fico Tipo assim Meu Deus Aonde que a gente vai parar No arrendamento Então gente Outra coisa Que eu quero falar Com vocês Pra esse vídeo Não ficar muito grande Essa semana Eu tava alugando Uma casa Tudo direitinho Tudo normal Falei com a pessoa Falei Ó Tô interessado Tô com o dinheiro em mão É Posso ir aí Agora dia 16 Fechar o contrato É Tem os documentos Tudo direitinho Já moro em Faro Tem aqui Minha residência em Faro Tudo direitinho Ah pá Tá bom Muito bom Muito obrigado Ele foi Pegou Ele disse Coloca a foto dele Mas cobre o rosto E depois coloca o documento dele Mas também Tampa todos os documentos Porque eu não sei Se é a pessoa Ou eu não sei Se pegaram esse documento E estão dando golpe Porque eu tô te falando Tem uma amiga nossa Que caiu no golpe Ela pegou Acho que deu 1200 euros É Já dois meses De depósito Que eles pedem Um mês de calção E um mês já De aluguel adiantado Ela pegou Fez isso Tudo direitinho E depois Ele falou que Depois de 24 horas Entrava em contato Pra mostrar a casa Só que nunca aconteceu isso Ela Não sei se ela perdeu o dinheiro Porque eu não tive mais O esposo dela Não sei se ela perdeu o dinheiro Não sei se devolveram o dinheiro Pra ela Mas aconteceu isso comigo A pessoa chegou Tu me deposita O valor O valor aqui da renda E depois de 24 horas Eu vou mostrar a casa Pra você Gente Lembrando Se você tá alugando algo Você tem que ver a casa Como que tu vai alugar algo Dar um dinheiro De algo que você não tem Um contrato Algo que você não tem Uma certeza E cheguei E fui hoje Ali Fui deixar minha esposa No hospital Que ela passou mal E fui procurar o endereço Que era ali atrás Do hospital E quando cheguei lá Uma família falou Não Aqui não tá alugando Aqui Nunca tá alugando Aqui é minha residência própria Já é a quarta pessoa Que vem aqui Perguntando Se está alugando Então gente Isso é pra você entender Pra você chegar aqui Depois de um mês Dois meses Você tem que voltar Com a tua família Imagina só Tu vende teu carro Tu vende tudo De dentro da tua casa E depois de três meses Tu tem que voltar Sem nada Sem nada Chegar e começar do zero Então tipo assim Eu não quero que isso Aconteça com você Eu quero que você venha Cria os seus filhos Ter uma boa educação Uma boa escola Que se forma E ganha Europa Ganha América E que eles possam ter uma vida Mais uma vida de estabilidade Porque tem muitas pessoas Muitos YouTube Que eu vejo que pra gravar um vídeo É Rafa Até muito simples Você arruma Bota a melhor roupa Bota o melhor relógio E quando a gente vê Não é nada daquilo E gente Aqui pedindo algo Mais uma vez Se você está gostando Desse conteúdo Já deixa o like Deixa o comentário E vou fazer um vídeo Muito importante De um ano Aqui em Portugal O que eu consegui Aqui em Portugal Ver se valeu a pena Sair do meu país E tentar uma nova vida Eu penso assim Se eu conseguir E você também Que está aí do outro lado Pode conseguir Existem dois tipos de ser humano Aquele que tentou E chegou no objetivo Mas aquele que nunca tentou Ele nunca soube Aonde que pode chegar Então gente Isso tudo que eu estou Falamos hoje De residência Falamos hoje De aluguel Falamos hoje De golpe E falamos hoje Se você tiver Outro lugar Para você conhecer Que você possa Aí Porque aqui em Portugal As coisas é um pouco devagar Não estou botando Areia no seu caminhão Para você não vir Mas estou falando Para você vir Preparado Para você vir Com os pés no chão Para chegar aqui E bater com a dura realidade De muitos brasileiros Que eu conheço Estão voltando Só desse mês Para cá Eu já conheci Mais de sete pessoas Que voltaram Para o Brasil Eu não quero Para você que ficou Até o final desse vídeo Muito obrigado Já deixa nos comentários Aqui Se você gostou desse vídeo E se esse vídeo Te ajudou em alguma coisa Valeu Nunca foi sorte Sempre foi Deus Fui